MALTRAPILHA Você não necessariamente precisa ir até a personagem para iniciar aí as tarefas Você pode pegar as tarefas nos orelhões também, beleza? Então se você conseguiu chegar até ela aqui em bobinas O primeiro estágio da tarefa é o seguinte Compre um item de escudo em uma máquina de vendas Aqui em bobinas também tem Se você não morrer Você pode ir lá e comprar um item na máquina de vendas Eu como morri, escolhi o local aqui no Costa Convicta Para fazer essa tarefa No posto de gasolina você vai encontrar uma máquina de vendas E aí você vai comprar o item de escudo Beleza? Então você vem até aqui, compra o item e já usa Beleza? Esse é o estágio 1 O próximo estágio é o seguinte Consuma uma poção de escudo pequena e um peixe escudo Então como você acabou de comprar Então você consome ela, beleza? E agora o que você precisa fazer é só pescar aí o peixe escudo Eu estava lá na Costa Convicta E eu não consegui pescar lá nos locais que estavam disponíveis na minha partida Eu não consegui pescar o peixe escudo Então eu vim aqui até o lago da canoa Porque também tem vários locais de pesca E aqui eu consegui encontrar o peixe escudo O que você precisa fazer é encontrar aí um arpão ou uma vara de pesca Em um dos locais Assim que você pescar o peixe escudo É só você consumir ele Que o estágio 2 da tarefa, ele vai ser completado Claro, se você também consumiu a poção pequena Certo? Eu já tinha consumido a poção pequena na outra partida Então tá aí O peixe escudo Você coleta e consome E assim libera o estágio 3 O estágio 3 é o seguinte Colete pedra de rochas do cubiverso Então você só ir até o cubiverso Lá você vai encontrar aquelas rochas Que tem ali dentro E você precisa coletar 50 pedras Qualquer local que tem um cubiverso aí Você coleta aqui as pedras Beleza? Coletando 50 O estágio 3 está completado E aí você libera o estágio 4 O estágio 4 Ele é um pouco complicado Ele tá... Pra mim ele deu uma bugada Eu fiz 3 vezes e não contou Beleza? Então Se pra você também não contar Quita do jogo e vai de novo É bem simples No estágio 4 você precisa usar um item de escudo No cubiverso Entendeu? Então qualquer um dos itens de escudo Conta Como eu disse O meu deu uma bugada Mas eu fiz de novo E aí Contou numa boa Beleza? Por fim Feito aí Completando o estágio 4 Você libera o estágio 5 Que é o seguinte Receba dano de um inimigo E sobreviva Indico também você fazer aí no cubiverso Porque sempre tem bastante gente aqui E aí é bem tranquilo Não sei se com o monstro conta Tá? Eu tentei fazer com o monstro Mas não contou Acho que é só com o inimigo mesmo Então você procura uma arma primeiramente Qualquer arma serve Eu vou tomar um dano E vou matar ele Não contou E aqui não só vou Prestar essa munição aqui E tem um rapazinho aqui Vou atrás dele E aí completando as tarefas Você libera 150 mil Beleza pessoal? Comrei dano Matei e sobrevivi E é assim que você completa Essa de receba dano de um inimigo E sobreviva Certo pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês Vou ficando por aqui Abraços e até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau